César Augusto decretou um censo para todo o Império Romano, e isso obrigou Maria e José a deixarem a cidade onde moravam, Nazaré, e viajar cerca de 112 quilômetros para a Judéia, até a vila de Belém. E aconteceu que quando se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Herodes planejou matar o menino Jesus, porque ele percebeu ser uma futura ameaça ao seu trono. Avisado desse fato em um sonho, José levou sua família para o Egito até a morte de Herodes, que aconteceu um ou dois anos depois. Então, eles planejavam voltar para a Judéia, mas ao invés disso, Deus os levou para Nazaré, na Galiléia. De Nazaré, cidade onde cresceu, Jesus partiu para começar seu ministério terreno. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, tentado por Satanás do deserto, e então retornou à Galiléia. Nisso, cumpre-se a profecia de Isaías capítulo 9. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Enquanto viajava pela Galiléia, Jesus contou muitas parábolas e encontrou diversas pessoas, como está escrito em Mateus e Marcos. Depois de Cafarnaum, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galiléia. Uma inesperada tempestade começou, mas Jesus a acalmou. Chegando na região dos Gerazenos, Jesus expulsou os demônios de um homem para dentro de uma manada de porcos que se lançaram de um precipício dentro do lago. O ministério de Jesus era para todas as pessoas. Primeiro para os judeus, mas também para os gentios. Depois de pregar novamente em Cafarnaum, Jesus saiu da Galiléia e foi para Fenícia, e pregou em Tiro e Sidon, onde curou a filha de uma mulher gentia. No retorno, ele viajou pela região de Decápolis, as dez cidades, alimentou os quatro mil às margens do mar e atravessou para Magadã. Jesus deixou Magadã, atravessou o lago e a portou em Betsaida. Lá, ele curou um homem cego de nascença. Depois, ele e seus discípulos foram para a Cesareia de Filipe, um local de adoração pagã, onde Pedro confessou Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Jesus deixou a Galiléia pela última vez. Ele não retornaria antes de sua morte. Passou por Samaria, encontrou e curou dez homens com lepra e passou algum tempo ao leste do Jordão, antes de ir para Jericó, e depois continuou até Jerusalém. Jesus, que breve seria o Supremo Cordeiro da Páscoa, comeu a tradicional refeição pascal com seus discípulos num quarto no andar superior de uma casa em Jerusalém. Durante a refeição, eles compartilharam o pão e o vinho, que passaram a ser elementos das futuras celebrações. Depois, foram para o Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Depois que Judas apontou Jesus para ser preso, a multidão levou Jesus primeiro para Caifás, o sumo sacerdote. Esse julgamento forjado terminou no nascer do dia com a decisão de matá-lo. Mas os judeus precisavam da permissão de Roma para a sentença de morte. Jesus foi levado a Pilatos, que provavelmente estaria no palácio de Herodes. Depois a Herodes e depois de volta a Pilatos, mas desta vez no pretório. Pilatos, então, sentenciou Jesus à morte. Jesus foi levado do pretório para o Gólgota, um lugar fora da cidade. E lá ele foi crucificado.